Qual é o papel do hábito, dos costumes, na teoria do conhecimento de David Hume? Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje aqui no Brevemente vamos conversar sobre a teoria do conhecimento de David Hume, principalmente sobre o conceito de hábito. Se você está interessado, antes da gente começar, eu quero te pedir já agora para se inscrever no canal, se você é novo por aqui, deixar o seu comentário, o seu like, não esquecer, inclusive, de apertar o sininho das notificações que fica aqui embaixo e, se você achar o conteúdo interessante para outras pessoas, também compartilhar nas suas redes sociais para o canal crescer e, finalmente, a gente chegar aqui na próxima meta, que são os 5 mil inscritos. David Hume é um filósofo que nasceu em Edimburgo no século XVIII. Ali, desde seus 12 anos de idade, ele ingressou na universidade para estudar uma coisa que estava em alta na Europa, que é a questão da teoria do conhecimento, como a forte corrente racionalista, que dizia que o conhecimento humano é baseado principalmente em ideias que já vêm conosco e outra teoria que já também se instaurava, que era a teoria do empirismo, que dizia que, não, as ideias que nós temos em nossa mente, elas são baseadas na experiência. O David Hume, inclusive, foi esse filósofo que se posicionou do lado do empirismo, dizendo que o conhecimento humano, ele é construído a partir do contato humano, físico, corpóreo, sensorial com a realidade. Portanto, tudo aquilo que nós experimentamos na realidade, ela vem da experiência. Assim, para o Hume, o importante agora não é saber se existe uma substância, uma alma, Deus, algo que pré-exista a realidade ou até mesmo o ser humano. Na verdade, para ele, o importante é descobrir qual é a origem de nossas crenças, ou seja, aquilo que faz com que nós orientemos nossas vidas. Então, ele está falando de uma filosofia prática. Encabeçando a teoria do empirismo, David Hume, inclusive, é chamado de empirista extremo, ele vai dizer que tudo que nós temos em nossa concepção de mundo, de crença e de realidade que trazemos dentro de nós, ela é dada a partir da experiência, como eu disse. Por isso, nós temos uma mente vazia. Não é nada dentro de nós que já trazemos conosco no nascimento, por exemplo. Assim, ele vai determinar diferentes tipos de conhecimento baseado em percepções. Para o Hume, então, existem algumas diferenças entre essas percepções. Um primeiro grupo que ele vai chamar de impressões e um segundo grupo que ele vai chamar de ideias. As impressões são as percepções mais imediatas, mais fortes, quando algo toca a nossa existência de forma sensível. E a segunda, porque é a elaboração dessas experiências sensoriais, são as ideias. Elas vão se enfraquecendo quanto mais tempo o cronológico passa da experiência. Porém, o que guia diretamente a nossa vida e nossas ações não são somente as impressões. É, sim, mais diretamente as ideias. Essas ideias, elas não correspondem diretamente aos fatos, porque elas já são reelaboração desses fatos e dessas impressões. Por isso, essas ideias, elas podem vir também de coisas que nós acostumamos a ver e coisa que nós acostumamos a ligar umas às outras. Eu vou explicar melhor. O Hume fala que essa noção de causa e efeito, ela não existe. Na verdade, o que acontece são dois ou mais fatos individuais que nós tanto os vimos ligados ou sequenciais, um substituindo o outro ou um em sequência ao outro, que nós acabamos acostumando ou acreditando, na verdade, que um gerou, que um causou o outro. Como, por exemplo, quando alguém toca numa bola de sinuca e faz com que essa bola role tocando uma outra bola e essa segunda bola se movimenta. Nesse momento, você está dizendo que o que movimentou a segunda bola foi a primeira. E o que movimentou a primeira foi a sua movimentação. Quando, na verdade, são fatos isolados. O que liga esses fatos não é nenhuma coexistência transcendente ou nenhuma lei universal. Portanto, para o Hume, todas as leis universais, naturais, que nós acreditamos que existam ou que damos postulação a elas, de ciência, na verdade, são invenções de nossa mente querendo acreditar que a realidade é previsível e, portanto, também ela é postulável. Assim, então, nós vamos criando hábitos. Esses hábitos, tanto científicos, quanto naturais, quanto também levados para o campo da moral, do juízo, do direito, da ética e de tantos outros julgamentos que fazemos sobre o mundo é o que vai balizar a nossa existência. Mas a gente precisa entender que essas relações, elas são causadas, fundamentadas, por crenças nossas. Ou seja, não são verdades universais, não são verdades fundamentais que não podem ser questionadas ou mudadas. Dessa forma, nós podemos concluir que, de tantas repetições que nós vamos observando ao nosso redor como eu disse, não só no campo da ciência, nós vamos criando leis que vão organizando as nossas vidas mas, ao mesmo tempo, também se impondo a nós. Vamos pegar, por exemplo, quantas leis no campo do direito já estão ultrapassadas, vencidas e precisam ser retomadas, reestudadas, mas a gente não faz isso porque a gente acredita, de certa forma que aquela lei é uma lei natural, universal e, portanto, ela tem que fundamentar a nossa existência sem nenhum questionamento. Mas o que Hume faz aqui não é tentar tirar a ciência de seu lugar, destruir todo tipo de conhecimento. Na verdade, o que ele está falando é que esses conhecimentos eles não são tão poderosos quanto nós os colocamos nesses pedestais e, portanto, nós precisamos entendê-los como algo móvel, criado. A ciência, ela é boa para a vida humana, ela é funcional, mas ela é indutiva. Nós não podemos prever nada, não podemos esperar sempre que as coisas aconteçam do jeito que a gente acredita que vai acontecer. Nós vivemos num mundo de probabilidades, possibilidades e não de certezas. Assim, nem sempre que a gente fizer alguma coisa como causa, nós vamos observar sempre as mesmas consequências. Bom, se você quer continuar essa discussão, podemos conversar aqui nos comentários. Eu vou deixar também aqui do lado dois vídeos que vão complementar o seu conhecimento em Hume e na teoria do conhecimento. A gente se vê numa próxima. Obrigado pela companhia. Tchau!